O Livro dos Salmos, Salmo 9 Louvar-te, ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me, ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retroceder nos meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Deus, compadece-te de mim, Senhor, vê que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam prendeu-se-lhes o pé. Faça-se conhecido, Senhor, pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido. E a esperança dos aflitos não se lhe há de frustrar perfeitamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. E a esperança dos aflitos não se lhe há de frustrar perfeitamente. E a esperança dos aflitos não se lhe há de frustrar perfeitamente. E a esperança dos aflitos não se lhe há de frustrar perfeitamente. E a esperança dos aflitos não se lhe há de frustrar perfeitamente. E a esperança dos aflitos não se lhe há de frustrar perfeitamente. E a esperança dos aflitos não se lhe há de frustrar perfeitamente. E a esperança dos aflitos não se lhe há de frustrar perfeitamente. E a esperança dos aflitos não se lhe há de frustrar perfeitamente.